Música E quando a melhor micropigmentadora do Rio Grande do Sul abre as inscrições para os cursos A gente tem que sair correndo e fazer, não é Jô? Quem quer se qualificar para fazer, para aprender a fazer micropigmentação com o método da Jô, que não é o mesmo método de todo mundo, não é? É um pouco diferente É um pouco diferente, é por isso que ele funciona É só se inscrever, como é que funciona, Jô? Não, o pessoal entra em contato pelo número que está aparecendo aqui e pega as informações comigo Agora, Carmen, devido às pessoas quererem umas precisam fazer o curso na parte da tarde outras meninas querem fazer na parte da manhã estava dando uma divergência em fechar a turma porque umas podem em horários alternativos então eu estou me adequando às necessidades das alunas Sim, tu vai ter turmas de manhã e turmas da tarde Turmas da tarde Quanto tempo que é o curso, Jô, para quem vem do interior para fazer? Uma semana Uma semana de curso? Uma semana O diferencial no meu curso é que as alunas 90% do curso é prática o que é muito importante e eu observo que na maioria dos cursos é pouca prática, né? Claro, é muita teoria É muita teoria e infelizmente a micropigmentação ao meu ver é prática é a experiência de tu estar ali Com certeza Porque tu não tem como aprender a dirigir pela internet, né? Claro Tu tem que entrar no carro ligar a chave e sair, partir Jô, isso significa que pessoas que queiram fazer a sua micropigmentação e ainda não tiveram coragem elas podem servir de modelos para essas alunas Podem servir, podem servir E vão pagar muito menos Muito menos Porque é uma taxinha Ah, é uma oportunidade legal É uma oportunidade legal É uma taxinha irrisória Então você que tem interesse é claro que é sob minha supervisão Ou seja Sim, tu vai estar em cima Eu vou estar em cima A gente desenha com todo cuidado Sim, a pessoa não vai ser cobaia Não vai ser cobaia Ela vai ser uma modelo Onde ela vai ter a oportunidade de fazer a sua micropigmentação Com um valor muito irrisório, né? E vale muito a pena É claro que se precisar a Josi colocar a mãozinha lá para fazer uma finalização Eu pego, né? Mas tem pessoas que me ligam Ah, eu vou fazer se eu for tua modelo contigo Eu digo não Porque as alunas elas precisam ter esse treinamento E assim, a maioria das alunas eu faço um teste antes Algumas são profissionais aqui de Porto Alegre Que já estão fazendo Profissionais que já estão com sucesso E que vão para se aprimorar E que vão para se aprimorar também Mas eu sempre digo Ele é um curso que tu esquece tudo o que tu aprendeu e começa do zero Sabe? Porque é a minha técnica É o meu jeitinho de ensinar É o jeitinho de implementar o pigmento Que faz toda a diferença no resultado Na corrosão ali da pele Para não criar aquela cascona que nem todo mundo diz que cria e tal Então é uma série de coisas que eu ensino Sim, quando a gente faz com a Jo A gente pode sair da Jo Ir para um lugar público Sim Ir para o shopping Para qualquer coisa Porque nem aparece que tu fez, não é? É, ele fica um pouco mais marcadinho Mas dependendo da pessoa que já usa aquela sobrancelha com aquele lápis agressivo Com certeza fica muito menos E depois a casquinha é mínima É mínima, é mínima Que é o método de Jo É, com a aluna, Carmen Eu não vou dizer que não Porque a aluna ela está aprendendo Então ela tem a mão um pouquinho mais pesada Ela às vezes marca um pouquinho além Mas nada que vai ficar feio Que vai ficar torto Não, todas Se vocês olharem na minha página Os elogios As pessoas pedindo quando é que vai ter o curso É sempre muito recomendado Tá, então as inscrições já estão abertas Sim, é só entrar em contato Tanto para o curso quanto para os modelos Que vão participar No momento a gente até está precisando mais de modelos Porque já tem alunos inscritos Então quem quiser servir de modelo Liga-se, informa Que é bem legal E quem quer fazer a micropigmentação com a mestra? Faz como? Também, eu tenho o horário da minha agenda Assim como eu tenho o horário do curso Então é só ligar também Ver os horários disponíveis Comigo é 20 minutinhos, gente É rápido, o pessoal já sabe Então é dificilmente eu não vou ter um horário As pessoas ligam e dizem Como é que está a tua agenda para o mês que vem? Eu digo, gente Eu consigo fazer muitas num dia Então dificilmente eu não vou ter um horário Para a próxima semana Ela é concorridíssima Esse ano eu resolvi não tirar férias Em função dos cursos, né? Porque as pessoas tiram férias E querem fazer nas suas férias o curso Então não sei se eu não vou tirar férias mais As pessoas têm perguntado, né? Quando é que tu vai tirar uns dias? Talvez no meio do ano agora Mas não tenho certeza ainda Então eu estou atendendo Está de vento em popa Então a gente segue Não dá para largar Não dá para largar Jo, e essa é uma excelente oportunidade Que as pessoas estão voltando das suas férias Querem começar o ano A gente parece que vem da praia Tu quer dar uma geral Sim É cabelo, é tudo, não é? Muitos retoques Muitos retoques Sim, muitos retoques Estão me esperando agora Para a volta da praia Porque fizeram no começo de janeiro Então agora Tiraram suas férias Vão fazer o retoque Aquele do direito, né? Então isso é muito bacana Tanto fazendo antes de ir para a praia Quanto depois Outras Eu já tenho muita promessa para março Ai, Joselaine, eu sei que dá para fazer na praia Mas eu prefiro fazer em março Então o março já está bombando Bem legal Então, ó Não espera para se inscrever O telefone está aqui no GC Liga agora Se inscreve nos cursos Se inscreve para ser modelo Ou então liga para fazer a sua sobrancelha Porque afinal a sobrancelha é a moldura do rosto